Se você quiser voltar, se já conheço eu, eu aceito Eu volto pra você, eu volto pra você Banda, déjà vu e DJ Juninho, Portugal É show! Ainda me lembro, você me pedindo pra esquecer Que não tinha nada a ver, que o meu ciúme era azul Eu vi no teu olhar, que me há de perder Está descrito, não era nem um feitiço Se você quiser voltar, apesar de tudo eu te aceito Sou bem forte pra te perdoar Se você quiser voltar, se já conheço eu, eu aceito Por amor eu volto pra você Volto pra você Por dentro do coração Se me diz não, tudo acabou, mas nunca te perder Só penso em você Quero acreditar Agora é o segundo O que é que quer comigo, se o amor ainda acredita Se você quiser voltar, apesar de tudo eu te aceito Sou bem forte pra você Se você quiser voltar, se você quiser voltar Se você quiser voltar, se você quiser voltar Se você quiser voltar, apesar de tudo eu te aceito Sou bem forte pra você Por amor eu volto pra você Volto pra você Onda, déjà vu E DJ Juninho, Portugal É show E DJ Juninho, Portugal Vamos cantar galera É show Alô maçom, meu parceiro amigo maçom Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa seguirá Tem que ser você, sei porque é sempre aqui Tem que ser você, sei porque é necessário